A gente está aqui na gravação hoje do Fox Game. Equipe pequenininha, né, gente? Olha isso. Está lotado aqui. Felipe aqui gravando com a gente. Juju. Ali nosso Daniel do Para, Daniel Cury, nosso querido do dia. Tchau. 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 Muito grande hoje aqui, hein? Eu só acho que não sei. 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 Pode parar de tomar. Só esperar vocês. Ah, ok? Já a ver. Eu ia fazer logo que eu aprendo. Mais uma vez, atenção, som. Não, 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 estava defendendo a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos desembavar essa cara. Ative. Agora. Cara, esse maluco é muito bom, ele tem que ficar em casa um mês, assim. Vamos trazer ele pra São Paulo, ficar em casa aí. Oi, Vitor, e aí, beleza? Hoje a gente está aqui no dia de gravação, é campanha de um jogo online. Vamos lá, vamos lá. E aí, passam. Olha, por nada, não manda, sabe que depois de despertar foi sacanagem. A gente tem ganhado isso aqui, sabe? É, sacanagem, sacanagem nada. Se você pudesse ter ganhado os mil generados. É verdade, eu vou ir logo, tá? É o seguinte, vamos enxergar essa bagaça, então. Vamos enxergar essa bagaça. A gente está aqui hoje fazendo uma campanha para a Red Fox Games do Black Desert. A gente está com os atores do Parafernália, Juju Salimene, maravilhosa, super simpática, delícia de trabalhar com ela, e o Felipe. Arrasa! Olha isso. Isso que é rave, hein, gente? Pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. Ação. Agora... Três, três, quatro, quatro. Valeu, valeu, ficou. Ficou. Tem segurantes. Jesus, a equipe é super legal. Esquipeira. A segunda parte. Quasei. A segunda parte. Quasei. Quasei. Obrigado. Obrigado.